Acabei de postar um vídeo na minha rede social falando sobre o trânsito aqui na BR-232, no trevo de acesso à PIA 270 e BR-424. E há pouco acabou de se envolver em um acidente, Cícero, com o Corsinha dele aqui. Cícero, o que aconteceu, meu irmão? O que aconteceu é que eu vinha, estava limpa a BR e eu tentei entrar para... O rapaz veio e pegou-me do lado aqui. E agora eu vou ter que pagar o conselho do cara, que sem condição de pagar, tem que pagar, senão vou preso, né? Você vinha transitando e de repente ele passou? Como que aconteceu? Eu vinha transitando, aí na hora de eu entrar ele veio e bateu na minha porta, mas ele disse que foi errado, tá eu. Mas como ele saiu do local, provavelmente ele entrou em acordo, não? Entrou em acordo, disse eu, se não pagar, entra na justiça, se eu não pagar o carro dele, o carro dele é novo, meu é velhinho, né? Você estava vindo da onde? Eu estava vindo no sentido de São Cristóvão, vindo aqui daí, do loteamento da Chieta. Você é do loteamento da Chieta? É, moro lá. Infelizmente acontece uma coisa dessa? Acontece uma coisa dessa, ele resolveu um negócio, o comerciante não resolveu o negócio, agora eu vou voltar para casa como não sei. O que é que você tem a falar sobre esse trânsito aqui, desse local? Não, esse trânsito aqui, desse local aqui é meio complicado, né? Aí tem que agendar isso aí, porque tem hora para passar aqui, é um serviço, né? Para passar aqui, tem hora que a parte da manhã, a parte da noite aqui, até de 5h às 6h da noite, se não tiver cuidado para o que? Esse experimento hoje aconteceu comigo, né? Pois é, gente, olha, é um acidente aqui no trevo de acesso da BR-232 e BR-4154, onde danificou a porta do carro do senhor Cícero, olha a situação que ficou. E como ele disse, né? Não tem condições de pagar e nem de consertar o dele, que é o comerciante aqui do Anchieta, aqui no bairro, aqui perto do Maria de Fátima. E infelizmente, bastante aconteceu agora por volta de 9h da manhã desta terça-feira 22h do 10h e graças a Deus apenas danos materiais.